Pra você que procura um semi novo com cara de novo, um carro cheirando zero, dá uma olhada nisso aqui. Commander Limited Diesel 2022 com apenas 13.000 km, carro maravilhoso pra você. Na sua tela ainda, Jeep, esse aqui é um Compass 0 km, tem pra você também, Onix Premier 2 2021 com apenas 25.000 km. Agora presta atenção nesse sedã, esse aqui acabou de entrar hein, Cruze LT Automático 2020 com apenas 33.000 km, o carro cheira novo. Agora quer uma supermáquina? Na sua tela, essa tem que caprichar, capricha aí câmera. Volvo XC60 T5 Momentum, top de linha, esse carro com interior maravilhoso, couro na cor marrom chocolate. Com apenas 24.000 km, é um carro 2020, único dono, com todas as revisões na concessionária. Vamos mostrar essa supermáquina aqui que acabou de entrar também ó. BMW 428, é a Grand Copé 2016 com baixo quilometragem, totalmente revisado. E presta atenção no detalhe do interior desse carro ó, dá uma olhada a cor desse couro. Maravilhosa, uma edição especial da BMW pra você. Samuel Veículos, nós temos pra você, 0 km, semi-novos e importados de alto luxo. Vale a pena você conhecer o nosso showroom. Vem pra cá, Avenida Paulista 1175. Estamos esperando pra fazer a melhor negociação da cidade, vem. Vem pra cá, Avenida Paulista 1175. Vem pra cá, Avenida Paulista 1175. Vem pra cá, Avenida Paulista 1175.